Olá, meu nome é Patrick Schubert de Souza Fuchs, eu sou estudante de Ciência da Computação pela Universidade do Rio de Janeiro e atualmente também estudante de Iniciação Científica pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Meu professor e meu orientador é o Clécio Roque de Bon. E no último ano eu andei participando de diversos projetos dentro da minha Iniciação Científica e eu vou apresentar algumas das oportunidades que eu tive de contribuir academicamente em todos eles. O primeiro projeto foi o trabalho de classificação morfológica de galáxias utilizando todas as 12 bandas que a gente tinha disponíveis do Survey S+. Os dados foram utilizados sem compressão, utilizados completamente com o espectro cheio, ou seja, sem nenhum corte nas bandas, e eles totalizavam mais de 40 gigas de dados. Aqui na tela a gente consegue ver alguns dos parâmetros cosmológicos que nós tentávamos fazer a regressão, tentar estimar esses parâmetros usando apenas os espectros das galáxias. E aqui no lado esquerdo a gente tem a nossa classificação morfológica. A gente partiu desde uma abordagem mais simples em classificar as galáxias entre espiral e elíptica e adentrando as suas mais particulares classes. A seguir os resultados são bem extensos, bem difíceis de visualizar em uma tela só, então vamos fragmentar eles em pedaços. Esse primeiro plot, ele é uma parte desse outro conjunto de plots, essa região, e ele mostra pra gente uma curva rock dos parâmetros de regressão que a gente estava tentando estimar, alguns parâmetros cosmológicos. A gente, pela complexidade desses parâmetros que a gente estava tentando estimar, a gente acabou preferindo estimar a probabilidade deles pertencerem a um determinado intervalo. Então, aqui na tela a gente tem, do lado esquerdo, o nosso plot de treinamento, onde a gente usa pra estimar os parâmetros da nossa rede neural. E, no lado direito, a gente tem o nosso conjunto de validação. A gente consegue perceber que são conjuntos bem parecidos. No próximo plot, a gente tem a continuação dos nossos parâmetros que a gente estava tentando estimar, mas embaixo também a nossa classificação das galáxias entre espiral e elíptica. E a gente conseguiu essa curva rock com mais de 97 pontos na curva rock, na área embaixo da curva, no AUC. E, aqui na direita, a gente tem alguns potes de decisão e de precision em recall, que a gente usou pra tentar validar a performance do nosso modelo. A seguir, eu trabalhei num projeto de classificação das sedes de Blasares e AGN, onde a gente tem uma curva, que a gente chama de contínuo, da nossa sede. É uma curva onde a gente tem pontos infinitesimais aqui. E, utilizando uma técnica de filtragem, de amostragem, a gente estima esses pontos de forma discreta. Então, a gente parte de uma abordagem que é contínua pra uma abordagem que é discreta. E a gente tentou classificar esses objetos entre Blasares e AGN, utilizando apenas esses pontos discretos. Como a gente pode ver, eles são bem difíceis de se encontrar um padrão. Então, se eu consigo encontrar um padrão, esses dados, eles são espaços, eles estão em altíssimos redshifts, eles têm um altíssimo desvio para o vermelho, e os seus padrões, eles estão deslocados localmente, o que dificulta muito a análise. Mas, se eu te der mais exemplos, você consegue encontrar um padrão que a gente possa usar para classificar esses dados entre Blasares e AGN? Acho difícil, né? Então, a gente tentou criar um modelo de Deep Learning pra poder fazer a automação dessa classificação, mas que também pudesse retornar pra gente uma estatística que explicasse as motivações físicas da inferência. Então, eu acabei desenvolvendo uma técnica pra estimar a sensibilidade da função de custo com respeito a cada uma das entradas, ou seja, os pontos dentro da curva discretizada que a gente tem. E aqui a gente consegue estimar quais são os pontos que são importantes pra fazer essa inferência. Na inferência, a gente conseguiu uma curva ROC com um alce de 0.94, algo bem suprimente, pra uma classificação que foi feita apenas usando esses pontos. Antigamente, era feito usando todo o contínuo. Depois, eu acabei participando, junto com o resto da equipe de IA, do CBTF, no segundo desafio internacional de detecção de lentes gravitacionais. Essa é uma lente gravitacional como a gente gostaria de perceber pra poder classificar, mas estas eram as lentes que a gente recebia no desafio. Aqui são exemplos de lentes, aqui são exemplos de não-lentes, e claramente, visualmente, não dá pra perceber nenhuma diferença entre cada uma delas. Muito difícil. Então, mais uma vez, a gente tentou implementar um modelo de inteligência artificial de aprendizagem profunda, de deep learning, pra poder estimar os parâmetros necessários pra poder fazer a inferência da classificação desses objetos. Foi um desafio que foi proposto pela Universidade de Bolonha, pelos pesquisadores da Universidade de Bolonha, e teve participação de universidades do mundo inteiro. Durou aproximadamente três meses, e foi bem extenso, com bastante trabalhoso, e bastante aprendizado também. Aqui foi uma abordagem que a gente utilizou, um grande segredo, pra gente conseguir o resultado final do nosso desafio, a nossa estrada para a vitória. Então, analisando os dados, propondo pré-processamentos inteligentes, transformando distribuições sem nenhuma cara conhecida, em algumas distribuições que a gente pode avaliar de maneira analítica também. Próximas. Junto a isso, há implementação dos modelos que fazem parte do estado da arte na cena de visão computacional hoje em dia. Então, eu acabei implementando o modelo de EficienteNet, que é um dos modelos mais sofisticados na área de visão computacional. Já ganhou algumas competições mais importantes, como o ImageNet. E a gente usou ele como baseline para poder fazer o nosso final model, o nosso modelo final nessa competição. Junto a isso, uma bateria de teste, uma bateria de experimentos, a gente tentava estimar quais eram as decisões que podiam maximizar as nossas chances de sucesso. Uma análise de dados detalhada e pesada, que foi descorrida através da plataforma do Slack, uma contribuição de pesquisadores do Brasil inteiro. E aqui, um pequeno exemplo de como eram feitas essas análises. Aqui, no caso, foi feito por mim. E o resultado disso foi a vitória. Nós ganhamos a competição, ficamos em primeiro lugar, na frente de diversas outras instituições, muitas delas nem quiseram competir porque não tinham resultados para apresentar. e com muita sorte, com muita dedicação, com muito esforço, a gente conseguiu o primeiro lugar nessa competição. E um destaque também do nosso terceiro lugar, que foi um modelo customizado que eu acabei desenvolvendo, que fazia uma pequena alusão a uma análise de componentes principais, onde no final do modelo das camadas convolucionais eu extraia as principais componentes visuais do modelo e ele também performou muito bem e conseguiu garantir para a gente também um terceiro lugar na competição. E como bônus, depois disso, eu acabei participando, tentando trazer alguma contribuição para a nossa pandemia mundial de Covid-19 e eu participei junto com alguns integrantes do Grupo de Inteligência Especial do CBPF de uma análise de série temporal dos casos de Covid-19, tanto de fatalidade quanto nos casos de incidência. E você era dado uma curva com os dados que os casos de Covid-19 e você tinha que prever o próximo ponto, prever a distribuição, como que ela ia evoluir. E para isso, eu tive que desenvolver algumas visualizações um pouco mais sofisticadas. Essas são visualizações interativas, eu não consigo interagir com elas agora, mas elas são interativas. E eu acabei conseguindo adaptar um modelo super sofisticado de série temporal e criando um modelo específico para o Transformers 2.0, algo que não existia e vocês podem consultar aqui. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. 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 Obrigado.